Primeiramente, falar dessa coisa chata que aconteceu na última madrugada, né? O Anderson teve que se retirar do card. Como é que foi isso? Como é que ele tá depois dessa operação? Já falou com ele? Então, cara, foi realmente foi surpreendente, porque o último treino que ele fez foi segunda-feira à noite comigo. A gente acabou o treino sete horas da noite, ele rendeu muito, estava muito bem. E a gente se despediu pra se encontrar aqui, em Curitiba, na terça-feira de manhã. E quando eu cheguei, eu recebi a notícia que ele tinha ido pro hospital, que dava com muita dor no estômago. Então, foi o dia inteiro aquela expectativa de saber o que que era. E no final da noite, eu me comuniquei com o Tanuri, médico dele. E o Tanuri falou que ele teria que ser operado da vesícula. Então, foi a notícia, assim, que, pô, cara, a minha casa caiu, né? Porque foi muito trabalho, o Anderson tava muito bem. E pra ele, isso aqui era uma realização pessoal. Então, eu fiquei triste por ele, né? Mas, graças a Deus, ele já operou, já tá tudo bem. E o que ele falou pra mim, falou, mestre, se prepara que a gente vai pro 200. Então, assim, a cabeça tá boa, que é o mais importante, que ele não se desmotivou. Pelo contrário, ele já tá com a cabeça em lutar o FC 200. Então, pra mim, isso aí já tirou o peso, né? Da preocupação de, de repente, ele desmotivar, né, cara? Ficar com a cabeça ruim. Falou depois da cirurgia, já falou, se prepara que a gente vai pro 200. O lá no mesmo, ele tem luta? Não, 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 não tem. Mas pode ser, até que seja a mesma luta. Mas a vontade dele já é estar lutando 200. Na verdade, cara, a gente tem conversado muito. E o Anderson, ele, 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 ele tá com muita vontade de lutar. Então, ele falou, mestre, não, ele quer o 200. Ele falou, não, esse ano eu quero lutar, eu quero lutar pelo menos mais umas duas lutas. Então, ele tá muito motivado a lutar. Então, isso é muito legal na idade dele, né? O Anderson tá com 41 anos. Quando, de repente, a gente acha que o cara tá querendo parar, o cara tá motivado, tá querendo treinar, tá querendo lutar. Então, eu acho que, é, isso foi uma fatalidade. Mas, é, são de 4 a 6 semanas de recuperação. Eu acredito que assim que ele se recupere, a gente volte ao trabalho. Tem alguma coisa a ver com o corte de peso? Não, não, nada a ver, cara. Cara, isso aí é, é, questão de probabilidade mesmo, é genética. Isso é da pessoa. Então, não tem a ver com nada. Na verdade, o Anderson nem tava cortando o peso. Ele tava muito bem no peso. Ele tinha que tirar 4 quilos só. Então, na verdade, ele já tava no peso. Então, não, 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 não tava fazendo dieta rigorosa, nada. Ele veio se mantendo, desde a luta do bispo, ele veio se mantendo com o peso mais abaixo, justamente pra não ter que fazer o sacrifício de bater peso duas vezes em seguida. Ele tava se mantendo entre, entre 90 quilos, 88. Chegou a, chegou a, abaixar até 86. Então, ele tava, ele tava tranquilo em relação ao peso. Então, na verdade, isso foi fatalidade. Eu conversei com o Tanuri, ele falou, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E o Arley Jacareno? Ah, cara. Assim, são, são dois atletas. São dois marcas. São dois marcas, são dois atletas da geração nova, né. Na verdade, eu sempre falo muito, teve um tempo que eram, eram talentos, né. Os lutadores, né, a época do Anderson, a época do Minotauro, a época do Vanderlei, Shogun, esses caras que vieram lá do Pride, esses caras eram altamente talentosos e eram lutadores de arte marcial mesmo. Tinham aquela coisa de vir de uma arte marcial e colocar aquela arte dentro do MMA. E, de repente, o esporte, por se tornar um esporte de alto rendimento, ele ficou muito seletivo. E, pra os novos atingirem o nível dos antigos, eles tiveram que treinar muito mais. E, principalmente, a parte física, porque, aonde eles poderiam ser melhor do que os caras, era estar fisicamente melhor, mais forte e com muito mais gás. Então, o Jacaré e o Arley são atletas dessa geração. É uma geração que é de treinamento, são muito treinados, não só tecnicamente, mas fisicamente. O treino físico é um negócio de alto nível mesmo, de alto rendimento. Então, são duas máquinas, são atletas, são duas máquinas. O Jacaré, por estar na frente do Arley, porque já está há oito anos fazendo a preparação física específica para o MMA, realmente ele está com um nível de condicionamento muito alto, mas o Arley está indo no rastro do Jacaré. Então, é um garoto também muito dedicado, está treinando muito, está mais forte, está bem de peso. E, cara, é um garoto realmente que promete. Ele promete, ele é bom, ele é contrário de muitos atletas, ele é melhor na luta do que na academia. Então, isso também é uma grande vantagem que leva. Obrigado, sucesso. Tá bom, obrigado aí, sucesso. Pô, e contando com a torcida de todo mundo aí, né, cara, eu acho que a luta, o Jacaré e o Vitor é uma luta esperada, vai ser um lutão, acho que vai ser uma luta espetacular, lógico, vai dar Jacaré, mas eu acho que todo mundo tem o direito de torcer, eu acho só a torcida por um bom espetáculo, eu acho que os dois podem fazer um show maravilhoso. E aí